Bom, meninas, dei uma paradinha agora, tá certo? Pra poder organizar aqui o almoço, né? Vocês viram que eu vou fazer frango com quiabo, né? Eu comprei esses quiabos, meninas, não tá tão bonito, mas eu estava com muita vontade e vou fazer assim mesmo, tá certo? Já está higienizado, eu corto eles assim em pedaços maiores, então eu vou mostrar a vocês como eu faço pra tirar a baba, tá? Pra não ficar aquele frango com baba, sabe? Por causa do quiabo. Vou mostrar a vocês agora. Bom, meninas, coloquei aqui no fogo um óleo, tá? Uma quantidade assim, ó, né? Pra poder esquentar bem, ó, limpei agora o fogão, já tá assim, mas sem problema não. Pra ficar bem quentinho, já está quente, tá? Então eu vou colocar agora, jogar aqui eles pra dar uma fritada, tá? Tenho cuidado pra não se filmar, né? Eu vou dar uma fritada nele, tá? Pra poder não ficar com aquele... Pra tirar a baba, né? Do quiabo, tá bom? Eu vou dar umas pingadinhas aqui ele com limão, tá? Vou deixar aqui dar uma fritadinha e depois eu volto com vocês. Enquanto o quiabo tá ali assando, gente, eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei ontem, né? Um dia, na hora que eu comprei o quiabo, eu comprei esse saquinho aqui com maracujá, tá? Foi três reais. Comprei também abacaxi, eu tava querendo bastante, né? Foi três reais. E comprei dois saquinhos aqui, né? Com limão, ó. Quando eu tomo a minha água com limão, comprei dois desses, que foi dois reais, tá? E meu esposo, ó, já tirou o coco, ó. Tem bastante coco aqui que ele comprou isso tudinho. Alguns ele pegou, né? Porque aqui tem muito pé de coco, né? E quando ele passa no caminho, sempre tem alguns aí atrás. E aí ele comprou a maioria, né? Tudo por dez reais, gente. Olha só quantos. E comprei também acerola, só que está na geladeira já, tá, gente? Porque a gente fez o suco ontem e vou fazer hoje também. E também, gente, peguei esse chá de... Essas ervasinhas aqui também ontem. Foi chá verde e hibisco. Tá? Pra estar fazendo chá aqui. Inclusive, está aqui, ó. Eu já deixo prontinho aqui pra eu estar tomando, tá bom? Pronto, menina. Já dei uma fritadinha. Não é necessário deixar dourado, não. Apenas dá uma murchada, então já está bom, tá? Eu coloquei ali um papelzinho de toalha, né? Numa vasilhinha, pra poder escorrer esse óleo, tá? Está passando tudinho pra mim. Esse é o meu jeitinho, tá? E outra coisa, gente. Coloquei sal um pouquinho, tá? Depois do limão, coloquei umas pedadinhas de sal. Sim, meninas. E coloquei aqui também um óleo pra esquentar. Pra colocar os franguinhos, pra dar uma fritada primeiro, tá bom? Isso aqui é as coxas sobre coxa. O óleo está bastante quente, né? Vou deixar aqui. Já está contoradinho também, né? Vocês viram? Coloquei só um temperizinho e... Limãozinho, tá? Leva as finas também, coloquei. Eu vou deixar aqui dar uma fritada. Não ficar mexendo muito, tá certo? Pra não soltar, né? Depois eu volto com vocês com ele bem fritinho, tá? Pra ainda sequência, né? Ao prato. Bom, gente. Aqui eu já fritei aqui, ó. O franguinho ficou assim, tá? Fritadinho. Aí tirei a metade do óleo, ó. Mais da metade do óleo. Deixei um pouquinho aqui. Vou colocar umas cebolinhas pra fritar. Vou colocar também um pouquinho de alho aqui, ó. Que é a minha pasta, tá? De alho. Vou colocar muito alho. Deixei o excesso ali, ó, dos frangos, né? Pra ficar aquele sabor gostoso. Vou deixar dar uma douradinha, tá? Vou colocar aqui uma colher de colorau, tá? Pra ficar uma corzinha bem bonitinha, né? Que eu gosto, tá? E também vou colocar aqui o restinho de extrato de tomate que sobrou aqui. Coloquei também orégano. Vou colocar aqui também, né? A água e a fratadinha pra limpar aqui, né? Um tal do quenó de frango. E agora eu vou colocar aqui, gente, água, tá? Botei pra esquentar. Não esquentou muito, mas deu pra esquentar um pouquinho. E coloquei o frango, tá? Pra poder agora dar uma cozinhadinha, tá bom? Bom, gente, já que deu uma cozinhadinha bem massa, ó. O taldinho tá bem grossinho. Então, eu vou colocar agora o... Isso aqui. Tá bom? O quiabo, né? Esqueci o nome, veja só. Então, agora eu vou colocar... Dá uma misturadazinha assim, ó. Deixar cozinhar aqui por alguns minutinhos, tá? E coloquei agora um pouquinho de coentro também, gente. Pra dar uma cozinha, né? Tá lindo. Bom, gente, ficou assim maravilhoso. Ficou com um pouquinho de caldo, não ficou muito. Mas ficou muito bom. Ficou sem nosso almoçozinho gostosinho de hoje. De sexta-feira. Bom, meninas, o meu pratinho de hoje ficou farofinha. Tem um pouquinho de arroz aqui. Arroz hoje, que eu nunca mais tinha comido arroz. E eu botei um pouquinho hoje. Fiz uma saladinha aqui de repolho com abacaxi e uva passa, tá? E maionese, um pouquinho e creme de leite. E aqui tem o franguinho que eu fiz maravilhoso. Franguinho com quiabo. Ai, já estou babando aqui, gente. E tem uma pimentinha por cima e um suquinho de limão. Isso vai ser meu almoço de hoje. Isso vai ser meu almoço. Isso vai ser meu almoço. Obrigado.